olá senhores todos bem vindos a uma série que que eu estou pretendendo fazer de crystal clear então vamos aqui conversar não tá ok vamos conversar aqui então vamos lá então não macho e azul ok vamos aqui e vamos pôr o nome não ligue para o meu cachorro é que ele tá querendo sair lá fora e agora tá trancada quer dizer tá fechado só aqui vamos escolher o total dial tá bom eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aquela antes enquanto tava jogando não tava gravando que é e aí e aí e não eu quero salvar até um outro sem e porque aquele negócio lá quando você coloca um tipo de gente o jogo ficar bugado e colocar o nome aqui e pode estudar o que eu faço quando eu chegar em jogo e aílee louco e o que eu não sei muito a coisa sobre um pouco o do que é um crystal né NURSE, NORMAL, QUICK, GEAR, COLOR, SAVE, MUSIC, CANTO, WILD, SUBIS, SAFIR, EMERALDE. Depois a gente mexe aí com esse negócio aí do Joto, porque a gente ainda tá em canto. A gente tá aqui com a música dos Pokémon Selvagem de Rubiça Frida e Emerald mesmo. Isso é porque, né, com certeza quando eles fizeram esse jogo, já tinham lançado Rubiça Frida e Emerald. Tá ok, aqui vocês não precisam fazer nada daquilo que vocês fazem no jogo normal, tá? Galera, eu não lembro porquê, aconteceu meio que um bug, daí os treinadores ficaram muito fortes e impossíveis de derrotar. Ao menos agora não tá assim. Na verdade, galera, o Alligator e o Lapa-Lapa, né, o nosso Totodile, é muito da hora, véi. Ele vai ficar muito OP quando ele vai ficar muito OP, né? Ah, é, eu tô perdendo o Life 5. Nossa, eu perdi pra um ídolo, véi. Calma aí. Eu achei que era no próximo level que ele aprendeu um ataque de água, mas não, galera. Ó, o Quick é que, ó, ela não fala nada pra você, tipo, ela só pega os seus Pokémon. O que vai deixar a nossa Gameplay muito mais rápida. Aqui o LavenderTown, né, que no jogo é diferente. Aqui é igual no... No Heart, não. Nem no Gold Silver, não é igual a nada desse tipo, né? E aqui depende do Rage. Que é, não é um dos melhores ataques, não. Ele vai ficar muito OP quando... No próximo ginásio, a hora que ele aprender um ataque de água. Então é bom treinar aqui. Pra ele aprender um ataque de água, ele arrasar de prima. Cara, aqui só tem Metapode, véi. Tá muito ruim os Pokémon aqui, véi. E o ruim é que os Metapode é muito forte. Ô, louco, véi. Pikachu. Tem alguma Pokébola por acaso? Não, eu tenho que comprar. Ou, eu tenho... Ah, eu tenho Pokébola. Isso é inglês, mas eu ia ter que traduzir tudo ainda depois. Então fica assim mesmo. Aí, Rage deu alguma coisa, né? Olha aí. Gatou um Pikachu. Ô, louco. Também tem um susto aqui. Nossa. Ah, que bom, velho. Ah, que bom, velho. Aqui eles ficam com um mundo de HP. Estão poijonados. Estão poijonados. Ah, tem uma potion. Acho que vai ali. É, deu alguma coisa. Aqui tem esse treinador. O que que eu sou batalha se eu sou quiser? Widow. O Marcos, nesse level, ele aprende ataque de água, velho. Porque o Squirtle, eu acho que no level 8 ele já aprende ataque de água. Ele vai aprender algum ataque de água? Não. Não aprendi. Não, nenhum ataque bom. Calma, eu vou voltar lá e enfrentar aquele que eu não enfrentei ainda. Gente, depois de tanto treinar, eu peguei o ataque de água. Eu ganhei o Water Gun, finalmente! Ó, até o level que eu tive que treinar, velho. Olha só, olha, 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 olha. Level 13! Só pra ganhar do Brock. Meu Deus, velho. Esse Pokémon tá meio fraco, Brock. Se eu tenho que vencer de você, eu tenho que ter um level alto. Pra ganhar ataque de água. Entendeu? Tem alguém que aprenda o Earthquake? Ninguém é habilitado, então... É. Vamos ver se eu consigo ir no segundo ginásio nesse vídeo. Eu acho que eu consigo. Ataque de água também são efetivos contra pokémons... Ai! Também são efetivos contra pokémons normais. Eu só olho até caindo, tô segurando com um dedo só. Vai, vamos lá! E é. E é. É. Tchau, tchau. 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 Nossa. Nossa. Depois que ele me der o TM, eu vou ficar OP pra caramba. Nossa, quer ver que eu vou dormir? E agora o cara vai aproveitar pra me matar. Né? O cara vai aproveitar pra me matar. Nossa, não tem ninguém forte o suficiente. Esse é o fim. Não tenho nem potion. Não tenho nada. Ele tem muito mais rapidez que eu. Ele é muito mais rápido que eu. Potion. Estarei HP dos meus pokémons. Tá, eu comprei por acaso? Não, eu comprei as potion. Não tenho dinheiro, não sei. Tô louco, velho. Tá, eu quero um... Não sei se dá pra comprar. Dá. Tá, eu acho que eu vou aproveitar o XP que a Mist dá por enquanto. Do que... E ir lá... E ir mais pra frente. Que deve ser muito mais difícil. Será que o Rage vai dar alguma coisa? É, não deu muito não. Eu acho que o que deixa o meu pokémon mais OP é esse daqui. Ó, louco. Nossa. Errei o ataque. Eu vou errar o ataque toda. É assim, não dá. É que vem aquela maldita lá. Parece que me matou. Não afeta ou ele errou? Nossa, esse BIM, velho. Nossa, acertou. Nossa. Será que dá tanto eu acordar? Cara, eu queria tanto ter a Wiccan. Não vou acordar nada, né? Não vou acordar nada. Não afeta a palavra ainda? Por que que afeta às vezes? Nossa, vai lá esse BIM de novo? Não afeta a palavra. Nossa, é forte. É. Ao menos eu não tenho nenhum ataque que me faça dormir. Nossa, já gastei tudo isso, poxa. Eu acho que eu consigo derrotar a Missy em dois ataques e derrotei meu menino. Derrotei. Derrotei a Missy. Ô, louco. Não, não para a evolução, não. Croconal na área. Que skate bad. Eu para terminar. Dois ginásios. A Missy e o Brock. Em um vídeo só. Eu vou ir até o próximo ginásio. Eu vou parar o vídeo por aqui, velho. Já está muito longo. Vamos lá. Vamos vir por aqui. É que você saia da bicicleta no primeiro jogo, né? No Pokémon Red. Estava um menino aqui, então, né? Oh, que snubble. 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 Eu queria um snubble para ver se aquele já era o tipo fada ou não ainda. Será que rage tira pouco? Não. Vamos ter que tentar capturar? Ah, não. Ela me dá blizzard. Não tem que tentar com... Assim mesmo. Ah, deu. Fairy. Fada. Não, aqui ainda não existia. O tipo fada. Fada. Tá, eu vou parar o vídeo por aqui. Adeus. E tchau. 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 Tchau.